Muito bem, vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira aqui na TV Bom Dia. Boa tarde, Eric. Tudo bem? Tudo bem, Leandro. Uma segunda-feira que começa com três vitórias, mas, na minha opinião, bem contestáveis. Bom, vamos começar a falar pelo canarinho aqui de Erechim, que acabou empatando com o Aimoré no fim de semana. O que aconteceu? É, acabou empatando. Eu falei com o Natan, agora há pouco, às 10 horas, que, para mim, a atuação do Ipiranga foi muito fraca. Um primeiro tempo muito medíocre das duas equipes. E o segundo tempo, esse realmente foi bem ruinzinho. O Ipiranga não conseguiu jogar, também muito por mérito do Aimoré, que não deixou o Ipiranga jogar, com algumas deficiências ainda no meio-campo, na parte defensiva, que, para mim, precisam ser analisadas de uma forma mais crítica. Mas o que eu posso dizer do resultado do jogo do Ipiranga é que foi excepcional. O resultado, talvez o melhor, seria a vitória, lógico. Mas, para aquilo que a competição apresenta, você não pode deixar de pontuar nenhuma partida. Um ponto só, ele é muito valioso. Então, na minha opinião, esse resultado do Ipiranga para cima do Aimoré, enfrentar o Aimoré fora de casa, lá no Cristo Rei, é muito difícil. E o Aimoré vem fazendo um bom campeonato. Foi uma partida em que o Ipiranga poderia ter criado mais, poderia ter, quem sabe, colocado um pouco mais de vontade no segundo tempo, mas, para mim, o resultado, esse empate, para mim, serviu. Está ótimo. Agora, é pensar no próximo jogo contra o Brasil de Pelotas para pontuar também, porque é preciso pontuar. E um ponto só, para mim, já valeu muito. O Júnior Rocha falou sobre isso. Vamos agora ver a fala do treinador após o fim da partida lá contra o Aimoré. É um jogo muito equilibrado, né? A gente vem em um batidão de cada dois dias, nós estamos dentro do campo. Quando vai completar o terceiro dia, nós estamos jogando de novo. Muito bom isso. Estou falando isso porque não estou reclamando. Estou conseguindo ver todo o grupo, estou conseguindo oportunizar alguns atletas que vêm treinando bem. Obviamente que quem vem jogando tem uma minutagem maior, vai sentindo cansaço, a gente substitui na boa. Temos todas as condições para recuperar os atletas também. Então, é um calendário que o clube conquistou. Então, nós não temos que reclamar, nós temos que louvar e agradecer. Eu acho que o jogo foi, além de equilibrado, no segundo tempo a gente foi melhor no jogo. E, na minha opinião, nós merecíamos sair com a vitória aqui, pelas oportunidades criadas no segundo tempo. E aí sim, terminamos o jogo tentando jogar, tentando propor o jogo, tentando construir jogadas que a gente treina e que eles estão desenvolvendo bem ali durante os 90 minutos. Uma pena, né? Vi a cara de frustração nossa no vestiário dos atletas por não ter conseguido a vitória, mas pé no chão. Mantivemos no G4, isso é o mais importante. Muito bem. O Ipiranga, no fim de semana, também conheceu a data do próximo jogo da Copa do Brasil, onde enfrenta o Fortaleza. É isso aí, enfrenta o Fortaleza. Já se sabia do adversário, já se sabia que seria jogo único e ir no Castelão. A data definitiva, dia 6 de abril, então, para o torcedor do Ipiranga. Dia 6 de abril, 21h30, vai ser o horário do jogo. 90 minutos. 90 minutos que definirão o Ipiranga, a próxima fase da Copa do Brasil. É um Fortaleza adversário que nós já comentamos algumas vezes. É de um nível muito grande, um time de Série A de Campeonato Brasileiro. Mas, já temos data, então, vai ser no dia 6, já está logo aí. E agora, todas as atenções. Campeonato Gaúcho e para a Copa do Brasil. É a vida do Ipiranga. Eu gosto muito dessa frase, Leandro, me permita repeti-la, do presidente Adilson, que ele diz, o calendário do time grande é assim. E, logo, logo, já teremos esse confronto. Dia 6 de abril, 21h30, lá no Castelão. Vamos ver a reportagem falando sobre esse confronto Ipiranga e Fortaleza. Na sexta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela com datas e horários dos confrontos da segunda fase da Copa do Brasil. O Ipiranga enfrentará o Fortaleza no dia 6 de abril, às 9h30 da noite, na Arena Castelão, em um jogo único. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Quem vencer a fase também embolsa o valor de R$ 1,7 milhão. Muito bem, voltamos para o Campeonato Gaúcho. Vamos falar do Internacional. Como é que foi o Colorado, nesse fim de semana, venceu o Brasil de Pelotas? Venceu. O Inter é líder. Quatro partidas sob o comando de Miguel André Ramirez, quatro vitórias. Mas, na minha opinião, e eu escrevi ainda na semana passada, que eu tinha feito uma avaliação positiva e achava que o Miguel André Ramirez estava tendo uma evolução. Ainda permaneço com essa mesma ideia, mas, na minha opinião, o jogo do Inter foi muito ruim. O Inter conseguiu achar um gol no segundo tempo, com uma bola cruzada na área e o Rodrigo Dourado fazendo gol. Mas o que dá para tirar é que foi um Brasil de Pelotas que não propôs jogo algum, se defendeu a maior parte do tempo, chegou ainda naquele lance do pênalti em alguns contra-ataques, mas alguns relampejos de contra-ataque. O Inter, que ainda com uma posse de bola muito lenta, eu ainda acho que precisa que os jogadores realmente consigam absorver com mais tranquilidade. Eu acho que já houve uma evolução, mas ainda precisa melhorar muito. O Inter fez um jogo muito ruim. Para mim, abaixo, precisa melhorar e muito. Acho que, daquilo que o treinador entende como utilizar esses jogos para que os jogadores consigam entender a metodologia de trabalho, acho que, se for pensar desse modo, acho que sim, dá para dizer que o Inter fez uma boa partida. Mas, do ponto de vista de futebol, para mim, fez uma partida muito ruizinha, mas valeu os três pontos. Um questionamento que poderíamos nos aprofundar mais é que, se talvez Miguel Anja Meires, pelo futebol apresentado nesses quatro jogos, que venceu, se ele não tivesse vencido, porque o futebol apresentado poderíamos ter tido dois empates ou até mesmo uma vitória, não é que naquele primeiro jogo contra o Ipiranga, acho que a discussão seria diferente. Por isso está aí a importância das vitórias. Quatro jogos, quatro vitórias. Vamos ver a fala do Miguel Rangelo Ramírez falando sobre isso e esse jogo contra o Pelotas. Mas, sabíamos que ia ser super difícil ganhar aqui. É um equipe que vende a vitória muito caro. E sabíamos da dificuldade. Ainda, nos encontramos com um gramado muito, muito ruim. E sabíamos que, bueno, que tínhamos que colocá-los na roupa de trabalho e trabalhar, trabalhar, trabalhar o partido para tentar competir e poder sumar três pontos. Já são quatro vitórias consecutivas. Se faz cada vez mais difícil seguir encargando vitórias. E com respeito aos jogadores, eu não sou de crença absoluta. Porque o futebol te vai recolocando. E te vai recolocando cada dia. E hoje pode que estés em disposição de ser titular. E pode que no próximo partido não deixes esse nível e tenha que entrar outro companheiro porque esse companheiro o está fazendo melhor. Então, não sou de crença absoluta. E, levando tão pouco tempo de trabalho, menos ainda. Paciência, que todos sientam que podem jogar, que tenhamos um plantel competitivo para que se não o faz um, o faz o outro e o faz igual de bem. Então, paciência com isso e, sobre todo, cuidado. com as crenças de... Este é o titular. E, bueno, não sei. Nós iremos vendo semana a semana, partido a partido e iremos vendo os rendimentos individuales muito bem. Muito bem. Vamos falar do Grêmio, do Renato, que ontem venceu o Pelotas, o Brasil... Pelotas. Pelotas, né? O Pelotas tem o Brasil de Pelotas e o Pelotas. Venceu com goleada. Venceu com goleada. Eu vou até convidar, Leandro, se me permita, para o pessoal estar acompanhando Virando o Jogo hoje, porque tem muita coisa para se aprofundar que aqui, rapidamente, nós não vamos conseguir falar sobre essas negociações das quais o Grêmio esperou muito tempo para divulgá-las e o Rafinha já está acertado com o Grêmio. Chegou ontem. Eu publiquei uma matéria no início do domingo porque, no sábado, o jornalista Wagner Martins, da Rádio Vandeirantes, deu um furo de que o Rafinha já tinha dito sim ao Grêmio, que ele viria para Porto Alegre. E tem muitas outras negociações porque falou o Renato e o presidente de que negociações de um nível superior, grandes negociações, estão sendo desenroladas e o Renato disse que tem uma conversa direta com alguns jogadores. Então, Rafinha foi confirmado. Nós vamos falar ainda sobre o Borré e Douglas Costa. Mas o que eu posso dizer sobre esse jogo do Grêmio, para mim, um jogo ruim também. Os 4x0, eles não dizem respeito ao que foi o jogo. O Grêmio, num primeiro tempo, muito apático ainda com aquele futebol, o mesmo futebol que nós vimos na última temporada. No segundo tempo, que o Grêmio tentou colocar os jogadores um pouco mais próximos da área do Pelotas. Um Pelotas também muito fraco, um time que não tinha recurso nenhum, um time que não deu perigo nenhum para o Grêmio. Agora, os quatro dizem muito mais respeito à individualidade dos jogadores. Ferreirinha, muito bem. Uma batida de falta. Infelicidade do Pelotas, o gol do Alisson, o segundo gol. O 4x0 serviu muito para a volta do Renato, mas o que não pode acontecer é servir de uma cortina de fumaça para os problemas que o Grêmio tem enfrentado e problemas que precisam ser solucionados, porque a dificuldade que o Grêmio vai encontrar para enfrentar adversários com todo respeito ao Pelotas, mas de um nível superior, vai ser muito grande. Vamos ver a fala do Renato falando sobre essa goleada e também ele falou sobre a chegada do Rafinha ao Grêmio. Rafinha chega, é um jogador que a gente dispensa comentários, é um jogador por onde passa e ele é campeão. Tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante e até porque até 106 meses atrás ele estava jogando em alto nível, conquistando dois títulos importantes pelo Flamengo. É um jogador que vai ajudar principalmente os mais jovens também e é importante também ter um jogador dessa experiência, principalmente nessas competições importantes que nós temos pela frente. E o Borré, o presidente deixou bem claro também, explicou para vocês, eu não gosto muito de falar de jogador que ainda não assinou o contrato, mas está bem encaminhado e a gente espera que na próxima semana, sim, ele possa assinar o contrato e ser mais um reforço importante para o grupo do Grêmio. Muito bem, o Rafinha que chegou hoje de manhã a Porto Alegre, já deve ser ao longo do dia apresentado oficialmente pelo Grêmio, mas vamos ver como você falou os detalhes no virando o jogo, mas boa ou ruim essa contratação do Grêmio? Como é que você avalia? Olha, olhando de longe ou num primeiro momento me parece que não é uma contratação muito assertiva, porque o Renato ele tem algumas preferências em alguns jogadores e ele já arriscou várias vezes e não obteve sucesso. Pensar que o Rafinha viria um jogador de 35 anos para compor esse elenco, é um jogador que já tem uma idade avançada, me parece uma negociação ruim, mas respondendo essa pergunta hoje, na segunda-feira, ao meio-dia, eu digo que foi uma contratação muito boa, porque o valor que o Rafinha, somando todos os valores, entre luvas e tudo, por mês, mensalmente, o Rafinha custaria menos de 500 mil para o Grêmio, que me parece um valor muito acessível. E o Rafinha é um jogador que alguns podem até discutir, mas já foi campeão da Libertadores, foi campeão da Liga dos Campeões com o Bar de Munique, é um jogador que tem no seu currículo muitos títulos e vai conseguir agregar para os jogadores um pouco mais novos e se é que o Grêmio tem esse objetivo de trazer jogadores da base, que me parece com aquilo que falou o próprio Renato, que esse é um dos objetivos, me parece que o Rafinha, um jogador experiente, um jogador que joga muito bem na posição, vai conseguir agregar para o time do Grêmio e sem gerar muitos custos ao clube. Agora, se me perguntassem depois, e se eu puder responder depois do Verão do Jogo sobre as demais contratações do Grêmio, aí a resposta talvez seja um pouco diferente. Vamos ver a chegada do Rafinha hoje de manhã em Porto Alegre, a gente tem imagens da Grêmio TV que mostramos para você. Bom dia, bom dia, bom dia, é a galera, é a galera, tudo bem? É a galera, é a galera, é a galera, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Muito bem, vamos dar uma olhada na tabela do Campeonato Gaúcho, como é que ficou aí o estadual, o Ipiranga com empate está entre os quatro, mas o São Luís está ali pertinho, não é, Eric? É, duas vagas possivelmente serão de Grêmio Internacional, isso é quase que indiscutível. O que me preocupa com aquilo que almeja o Ipiranga é que o Caxias vem fazendo um campeonato muito bom, é ainda um dos adversários que o Ipiranga vai enfrentar, porque nós já chegamos sete rodadas disputadas, nós ainda temos quatro, Grêmio, Brasil de Pelotas, Esportivo e Caxias. O Caxias é um dos adversários diretos do Ipiranga, e quando chegar esse jogo vai ser um confronto em que talvez possa definir uma vaga. O São Luís tem a mesma pontuação que o Ipiranga, e o Juventude, se tivesse vencido o jogo, já se aproximaria daqui, já iria a 11 pontos. Esse que é o problema dessa tabela de classificação, bom para o Ipiranga, pontuar fora de casa, ótimo, estar no G4, isso é o que dá para dizer hoje, mas para te ver com uma frase que o Júnior Rocha falou, que é uma Copa do Mundo esse campeonato gaúcho, é de fato, porque não são os melhores times ou os times que apresentam o melhor futebol que vão classificar, são aqueles que mais pontuam, são aqueles que, quando tiveram oportunidade, tiveram sorte. E venceram. E venceram. Por isso o Ipiranga está na quarta colocação, é bom nessa sétima rodada, mas para estar entre os quatro, vai precisar lutar jogo a jogo. Falar aí a situação, o Novo Hamburgo já foi campeão gaúcho há dois anos, agora no rebaixamento, situação complicadíssima do Noia. Bom, virando o jogo, cinco da tarde, obrigado Eric pelas informações. Ok, Leandro, convido você para estar acompanhando às cinco horas, um abraço para todo mundo.